Olá meus amores, vamos pescar, já tô cavada aqui ó, já põe a melanga aqui ó, no anzol, ó, e eu vou pescar aqui, aqui é uma antiga piscina, e agora aqui cria tilápia, a água parece escura, mas não é, porque aqui é água de brejo, tá bom, vamos pescar, fazer conteúdo de pescarei pra vocês, tá bom, vou pescar aqui, vou pescar do outro lado lá, do outro lado lá tem traíra, aqui também tem, tem cará, cará de brejo, tem lambari, e vamos pescar, acompanha a pescarei aí, viu, tô aqui na roça, já tem mais de uma semana, parece que eu não tô postando aí conteúdo pra vocês, porque aqui a internet é bem fraquinha, mas vamos lá, acompanha a minha pescaria. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Pescando, mas ainda não peguei peixe. Meu amor, o que é que eu peguei? Uma traíra. Eu não como traíra, não. Mas eu vou largar pra minha irmã. Pra ser pro neto dela. Tamo começando bem. Tamo pescando aqui. Já pegou a traíra, ó. Olha a outra trairinha que eu peguei. A pescadora aqui de mão cheia, meus amores. Eu joguei, ela caiu lá longe. Aí eu tô pondo bem aqui pra rar pra minha irmã. Vamos pescar, meus amores. Pra relaxar. Vou pescar mais. Tantinho. 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 Vamos lá. 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 Vocês acreditam que eu peguei só três trairinhas. Que eu peguei só três. Meu irmão pegou seis. Que eu tava pescando com isca de carne. Eu tava pescando com milanga. Aí elas não gostam de milanga. Só o carazinho. Os carazinhos eu soltei tudinho que tá pequeno. E... Olha só. Eu deixei um pouquinho enquanto eu pego o tripé ali ó. Já comeu a isca. Olha o tamanhozinho da anzola. É pequenininho. Nos peixes pequenininhos eu solto. E vamos pescar. Tô gravando conteúdo diferente pra você, meu irmão. Tá no cabelo não. Tá todo branco. É... Diferente dessa receita. Mostrando um pouco da natureza. Você vê essa água escura aqui. Mas se você põe ela na mão assim. É bem clarinha. Porque a água de brejo é assim. E aqui é lindo. Lindo. Bem frio aqui. Junto dessas árvores. Tem as palmeiras buriti. Daquele lado ali tem a plantação de cupuaçu. Eu fui pescar do outro lado, mas nem mostrei pra vocês. Eu fiquei com medo porque tem sucuri, porque é brejo. Aí eu vim pra casa. Aí meu irmão foi lá. Mas ele veio e eu veio rápido. E lá só tava pegando carazinho bem pequeno. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Se você gostou. Ou gostar desse conteúdo. Deixa o like. Compartilha. E deixa nos comentários aí. O que você achou desse conteúdo de pescaria. Beijo no coração e muito obrigada.